Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu tenho um recado de Deus que é a oração do Pai Nosso. Com certeza você vai ser muito abençoado por essa oração que Jesus nos ensinou e que nós devemos aplicar para nossas vidas todos os dias. Começa assim, Mateus 6, verso 9 a 13. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha ao teu reino, faça a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Os discípulos estavam maravilhados, porque Jesus, quando orava, havia curas, milagres, prodígios e maravilhas. E eles queriam também aprender a orar de uma forma eficaz. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Com certeza, se você colocar em prática esta oração, que é acessível para você, que você pode aplicar para a sua vida, você vai viver uma vida com propósito, porque esta oração contém vários conceitos, ensinamentos, princípios maravilhosos. E a oração de Jesus aqui começa assim, Pai Nosso que estás nos céus, fala de um Deus que está nos céus, um Deus que governa o universo, um Deus que governa a terra, um Deus que está acima de tudo. Satanás é um ser limitado. Deus é o Todo-Poderoso. Saiba que o Deus Todo-Poderoso, Ele interage conosco. A Bíblia fala que Ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, para que possamos cumprir a grande comissão, e de por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. O Pai que está nos céus te confiou essa missão nobre, te deu poder e autoridade, enviou o seu Espírito para habitar em você, para que você manifeste o reino de Deus na terra. E todas as vezes que você se apresentar diante do Pai, por conta do mérito de Jesus, a Bíblia fala em Marcos capítulo 11, verso 24, Tudo quanto pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. João 14, verso 13, Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei para que meu Pai seja glorificado no Filho. Então, pelos méritos de Jesus, você tem acesso ao Pai, e você, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, Deus se tornou seu Pai, você pode ter essa intimidade, Papai, chamar ele de Papai, porque você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é herdeira, você é da família real, você é povo santo, você é propriedade exclusiva de Deus. Então, nós podemos dizer, Pai nosso que estás nos céus. Existe uma palavra no aramaico, Abba, que quer dizer Papaizinho. Então, você tem essa visão que Deus é Pai, e que você tem esse relacionamento com Deus como Pai, e Ele atende ao teu clamor. Que Deus amplie a sua visão desta paternidade, para que você possa desfrutar dessa comunhão com Deus. E a Bíblia fala, santificado seja teu nome. O teu posicionamento de fé, de obediência, de submissão a Deus, glorificará o nome do Senhor. santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é glorificado, é santificado, quando você tem uma conduta, uma conduta que glorifique a Deus na terra. A Bíblia fala, que nós fomos chamados para ser sal, para ser luz nesta terra, para implantar o reino de Deus, manifestar a glória de Deus. e a segunda parte fala assim, venha o teu reino e faça a tua vontade assim na terra como nos céus. Nós temos que orar para que o reino de Deus se manifeste na terra, e Deus confiou essa missão para você. ide por todo mundo, pregai o evangelho, manifestar o reino de Deus na terra, porque o Senhor te deu o poder e a autoridade. No poder do Espírito Santo de Deus, você pode todas as coisas. E ore para que o reino de Deus se manifeste na sua casa, primeiramente, se manifeste no teu trabalho, se manifeste nos teus negócios, o reino de Deus, a glória de Deus, os princípios eternos de Deus, venha nortear a sua família, nortear a sua casa. E a segunda parte fala assim, faça a tua vontade assim na terra como nos céus. A oração mais eficaz, quando você se rende à vontade soberana de Deus. Pai, faça a tua vontade e não a minha vontade, porque a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Então, aprenda a orar, a entregar nas mãos do Senhor, para que Ele decida aquilo que é melhor para você, porque Deus é uniciente, sabe de tudo, e Ele tem o melhor para você. Então, aprenda a se render à vontade soberana de Deus, porque a melhor escolha vem de Deus. E a terceira parte fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus tem o pão de cada dia. É o alimento necessário para a gente sobreviver. E aqui também estão incluídos o livramento do dia, as bênçãos do dia. Então, você pode pedir, porque Deus, Ele nos ensina aqui dependência dEle. Então, nós vemos aqui, nós temos que pedir o pão de cada dia. Não se preocupe com o amanhã, porque amanhã Deus tem a provisão para você. Então, aprenda a confiar no Senhor, que Deus tem a provisão do dia. O amanhã pertence a Deus. Ele começou uma boa obra, Ele há de completar essa boa obra. A quarta parte fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu pergunto para você, você se apropriou do perdão de Deus? Que Ele perdoou você lá na cruz do Calvário. Está pago. Está perdoado. Jesus te perdoou lá na cruz. Eu pergunto para você, você tem perdoado aquelas pessoas que te ofenderam, que te magoaram? Se você não perdoou, decida perdoar. Porque a Bíblia fala, aqui nós vemos aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Você tem perdoado as pessoas que magoaram você, que feriram você, que foram injustos com você. Você perdoou. Então, comece na sua casa. Perdoe teu marido, perdoe a tua esposa, perdoe teus filhos. Filhos, perdoe os vossos pais, para que a sua oração não fique interrompida, para que as bênçãos não fiquem retidas, e não dê legalidade a demônios. Então, esse é um princípio que muitas vezes a gente não gosta de ler, mas é muito importante, porque aqui fala, perdoa as minhas dívidas, assim como tem perdoado os meus devedores. E a quinta parte, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Não nos deixe cair em tentação. Eu pergunto para você, você tem orado? Você tem vigiado? Você tem feito a sua parte? Jesus nos exorta, vigiar e orar é para que você não caia em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Efésios 4, verso 27, está escrito, não deis lugar o diabo. Nós temos que fazer a nossa parte, não nos deixe cair em tentação. Amém? Deus, ele nos guarda de todo o mal, mas nós temos que fazer a nossa parte, vigiar e orar para que você não caia em armadilha do diabo. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia deixa bem claro, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém? E termina concluindo que a Deus pertence a honra, a glória, a majestade. Que você viva uma vida de louvor. O final dessa oração do Pai Nosso nos ensina que nós devemos viver uma vida que glorifique a Deus. As tuas atitudes é a melhor forma de você louvar a Deus, porque louvar não é só cantar, adorar a Deus com hinos maravilhosos, mas a sua conduta, como você tem procedido com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, você tem sido exemplo de um cristão, você tem sido exemplo de alguém que tem o Espírito Santo de Deus, que manifesta o reino de Deus, onde você passa, onde você pisa, você deixa o rastro da glória de Deus, as marcas de quem anda com Deus, de quem serve a Deus. Então, essa é uma responsabilidade. A oração do Pai Nosso contém esses conceitos maravilhosos que você coloca em prática. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos os teus filhinhos que receberam essa mensagem de fé, de encorajamento e de esperança. Pai, eu abençoo todas as famílias, Pai. Senhor, que essa oração modelo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, que nós possamos praticar todos os dias, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, viver uma vida com propósito, Senhor. Uma vida que glorifique a Deus aqui na terra, porque essa é a nossa chamada, Senhor. É ser sal, ser luz, é ser um instrumento de bênção nesta terra. Pai, eu abençoo teus filhos, Pai. E declaro, Pai, ó Deus, um ano próspero, Pai. Eu profetizo, Senhor, cura para aquele que está doente. Eu profetizo salvação para nossos familiares que não conhecem a Jesus. Pai, eu profetizo também, Senhor, portas abertas de emprego para aqueles que estão desempregados. Senhor, eu profetizo cura para aqueles que estão doentes, Pai. Eu abençoo todos os teus filhinhos, Pai, que participam desse canal do YouTube, do Instagram comigo, Pai. Que o Senhor abençoe a todos, Pai. É a minha oração. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a vida de vocês, compartilhe esse vídeo. E eu peço também para você, se você não me segue, ficarei tão honrado ter vocês como meus seguidores. Me siga no YouTube, no Instagram. Coloque seus pedidos nesse chat, que estarei orando por vocês. Shalom Adonai, a paz do Senhor.